E aí, gente! Então, o vídeo de hoje vai ser eu ensinando vocês a fazer esta pulseirinha, olha, linda de abelhinha. Eu vou estar dando um passo a passo, ensinando vocês a fazer essa abelhinha aqui e também pôr nessas cores. Então, primeiro a gente vai precisar das miçangas separadinhas. Para abelhinha a gente vai usar amarelo, preto e branco. E aí depois eu vou seguir a ordem das cores desta pulseira aqui, essas mesmas cores. A gente também vai precisar de uma cordinha de silicone, uma cordinha, gente, do tamanho de 30 centímetros, do tamanho da régua. Então, vai ser uma cordinha de silicone de 30 centímetros. Então, vamos começar. A gente vai começar pegando uma miçanguinha amarela. Pondo uma miçanguinha amarela. Aí, ó, a gente pôs aqui. Agora eu vou pegar uma preta. Olha, ó. Peguei aqui uma preta. E aí, agora eu vou pôr a outra amarela. Aí, ó, tá vendo, gente? Peguei aqui, pus a amarela pretinha e a outra amarela. Agora, eu vou pôr duas miçangas branquinhas depois dessa miçanguinha amarelinha aqui, tá, gente? Então, a gente vai pôr duas miçanguinhas branquinhas. Olha aqui, vai ficar assim. Agora, a gente vai pegar a ponta da nossa corda. Dá pra ver aqui, tá vendo a pontinha da nossa corda. Vamos dar uma separadinha da branquinha com a amarela. A gente, peraí. A gente vai pegar essa ponta, vai vir desse lado aqui. Olha, ó. Vamos vir desse lado aqui. E a gente vai tentar passar pela amarela, a preta e a outra amarela, tá, gente? Vamos ir devagarzinho. Essa minha preta aqui tá meio chatinha de pôr. Vai ter uma com esse facinho de pôr. Peraí. Mas aí, ó, a gente vai tentar enfiar. Tem que ter paciência. Aí, ó, a gente passou pela preta. Agora, ó, a gente vai pegar a nossa outra amarelinha e vai fazer essa mesma cordinha que a gente enfiou por uma amarela e a outra preta também enfiar por essa outra amarela, ó. Tá vendo, gente? Enfiou bem rapidão. Então, agora, a gente vai pegar essa ponta aqui, ó, da cordinha. Tá vendo? Essa ponta da cordinha. Segurar aqui e a gente vai puxar. E aqui temos a nossa abelhinha. Olha, gente, a abelhinha dá pra movimentar pra qualquer lado. Dá pra movimentar ela pra cá. Tá vendo? Dá pra movimentar ela pra cá. Dá pra pôr ela pra qualquer lado. No caso, eu vou querer a minha no meio. Então, agora, ó, eu vou pegar estas cores aqui e vou ir pôndo. Então, eita, essa minha vermelha aqui, gente, tá sem fúrgito na ponta. Deixa eu pegar a outra aqui. Ó, então a gente vai pôr uma vermelha, uma laranja. E, gente, tudo do mesmo tamanho, tá? Até das abelhinhas tem que ser tudo do mesmo tamanho. Eu também vou estar usando o amarelo, né? O outro amarelo vai ser pra abelhinha e tal. Desculpa aqui. Aí, ó, gente, eu vou estar pegando o verdinho. O verde. Vou estar pegando um azul. E, gente, o verde, olha, pode ser esse verde aqui. Bem verão, tá? Bem de corzinha de limão. Aí, agora, a gente vai pegar esse azulzinho claro, um azul mais escuro, o roxo e rosinha. Aí, ó, gente, a gente conecta junto com a nossa abelhinha. E olha que lindo que já tá ficando. Agora, eu só vou fazer mais uma abelhinha de exemplo pra vocês. E vocês vão estar fazendo, gente, essa pulseirinha junto comigo, tá? Então, ó, mesma coisa que a gente fez com essa. A gente vai pegar a miçanga amarela. Vamos pôr. Pegar uma preta. A gente vai pôr a preta. E a outra amarela. Tá vendo, ó? A gente pôs aqui. A gente pôs aqui, olha, tá vendo? Bem bonitinho, direitinho. E agora, novamente, a gente vai pegar duas brancas. Igualzinho a gente fez com essa, tá, gente? Mesmos passos. Então, vai pegar... Vamos separar a branquinha. Deixa eu pegar aqui o jeito aqui pra mostrar pra vocês. A gente vai pegar essa ponta. Vamos virar. Vamos virar. E, ó. A gente vai pôr... Pelas miçangas. Olha, gente. A gente vai pôr essa minha preta. Essa minha outra preta aqui. Também tá meio chatinha. Pra enfiar. Mas, né, gente? Tem que tentar. Você vê que enfiou direitinho pela amarela. É só a preta que tá ficando um pouquinho chata. Porque vai ter umas miçanguinhas assim. Vai ter umas miçanguinhas onde vai ser muito difícil. Gente, eu tô vendo que essa minha preta não vai ir. Então, o que eu vou fazer é... Eu vou trocar e vou pegar outra miçanga preta. Porque essa minha não vai dar, gente. Mas aí eu vou fazer a mesma coisa, tá? Mas eu vou continuar. Vou pegar uma amarela. Uma branca. Não, pera, gente. Uma branca, não. Nossa, desculpa. Perdão. Uma preta. Então, ó. Uma amarela. Uma preta. Uma outra amarela. E duas brancas. Mesma coisinha que a gente fez na primeira abelhinha que eu ensinei. Então, ó. A gente vai pôr aqui. E vamos fazer a mesma coisa. Tá, gente? Depois que pega o jeito, fica fácil. Fazer. Então, a gente vai pegar a pontinha da corda. E vamos enfiar, gente. Olha que rápido que a cordinha passou dessa vez. Passou pelas três. Rapidão. E a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai puxar. E vamos arredar a nossa abelhinha. Aí, gente. Olha que lindo que fica. Aqui nossas abelhinhas. Que lindo. Então, ó, gente. Depois vocês vão repetir tudo isso de novo. Carreirinha, abelhinha. Carreirinha, abelhinha. Até chegar a 15 centímetros. Aqui, ó, gente. 15 centímetros pra criança. Pode ser ou 15, ou 15 centímetros e meio. 16 ou 16 e meio. Esses daqui são os dois tamanhos que eu uso pra criança. Pra adulto, eu uso 17, 17 e meio. E às vezes chega de eu precisar usar 18. 18 centímetros. Então, vocês vão tá repetindo sua pulseirinha. E aí, no final, vocês vão amarrar a pulseira. E aí, o produto final, ó, vai parecer... Vai ficar igualzinho essa pulseirinha aqui, ó. Que eu tô usando agora. A pulseirinha de abelhinha. Vai ficar igualzinho. Então, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar um like aqui pro canal, tá? Também não esquece de se inscrever se vocês ainda não tiverem se inscrito. E também ativa o sininho para receber notificações toda vez que eu postar um vídeo novo, tá, gente? Então, ó... Não esquece de deixar seu like. Eu espero demais mesmo que vocês tenham gostado desse vídeo. Também, ó, vocês podem deixar um comentário sugerindo outras ideias de vídeos. Mas eu espero que vocês tenham gostado. E tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Beijinhos.